Segunda, em inglês a gente usa para calça, geralmente algo como pants or trousers, deixei até o trousers escrito aí. Na Nova Zelândia eles usam mais comumente strides. Exemplo, I love your new strides. Eu adorei, eu adoro, eu amo suas calças novas, suas novas calças. A calça da mulher ficou maravilhosa. I love your new strides. Strides, calças. Mais uma vez para você repetir comigo. I love your new strides. Strides é um jeito neozelandês de dizer trousers, calças. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.